Vem de novo! Nós pensamos que você tivesse sido roubado! Eu, hein? A gente pensou isso! Roubou! Eles já estão voltando! Certamente, cansaram de procurar! Não acredita! Não acredita no seu! Eu andei, mas eu estou tão cansado que eu andei tanto! Carme Ferro, você estava roncando! Roncando? Mas tem que estar vendo que a pessoa roncando, sonhando também está andando e está se cansando! Você andou, andou e nada de burro, não é? Nós rimos do burro! É um burro sábio, ninguém quer acreditar! Ei, gente! Não se espante! É um burro falante! Ei, gente! Não se espante! É um burro pensante! Como é que pode um burro assim falar? Que burro é sempre burro, só é bom pra trabalhar! Ei, gente! Não se espante! É um burro falante! Ei, gente! Não se espante! É um burro pensante! Fala, 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 meu burro falante! Fala que eu adoro ouvir... Aqui está o seu dinheiro! Como mais só? Só! Leva mais cenzinhos! O senhor prometeu que nos traria em duas horas! A viagem durou quatro! Faça-se muito bem! Eu vou esperar um amigo a quem telefonei na estrada! E então, meu caro burro? Hum, não se assuste, meu caro burro! Assim que chegarmos à cidade, eu vou lhe comprar um chapéu novo, uma cartola! A partir de agora, o senhor vai ter que cuidar da sua imagem! Você fez muito bem e não se despedir dele! Quem quiser ouvir o burro falar, que pague ingresso! Não é espetáculo gratuito! Agora vamos esperar o nosso querido... Falcão! Tia Anastácia! Tia Anastácia, eu vim lhe pedir desculpas! Desculpa por quê? Por ter pensado mal do seu amigo! O senhor, ele voltou? Não, ele não voltou, Tia Anastácia, mas o burro falante está aqui! Ah, então quer dizer que ele não pegou o burro, não levou? Não, ele não levou o burro falante, Tia Anastácia! Eu sabia! Ele é um homem honesto, viu? Bem, Tia Anastácia, se é honesto eu não sei! Mas, realmente, o burro falante, ele não roubou! Hum, 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 hum... O que que é? O que que é? Não fique tão contente assim não, viu? Que o seu querido partiu, viu, num caminhão e não sabemos se ele vai voltar ou não! É, ele volta, Tia Anastácia! Eu sei que ele volta! Eu sei que ele vai voltar! A minha janela está aberta? Ai, meu Deus do céu, acho que... Eu acho que alguém entrou aqui, acho que alguém roubou alguma coisa! Oh, Deus! Dona Esperança! Dona Esperança! Dona Esperança! Eu acho que o meu cachorro, o meu cachorro mordeu alguém e tirou um pedaço de alguma calça! De alguém! Porque olha aqui, olha aqui! Pedaço de pano rasgado! É, vejo que o seu cachorro arrancou um pedaço de calça de alguém! Eu acho que sim! Veja! Veja a sua folhinha! Veja a sua folhinha! Vai, vai, vai! Eu vou ver! Vai ver a sua folhinha! Ai, 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 ai! Eu devo estar com linha de menos no meu de atroz hoje, Visconde? Não! Sei não, Emília! Não sei não! O burro está aí! Pedi desculpas a tia Anastácia! Dou a mão a palmatória! Mas eu continuo achando esse seu pichorra muito suspeito! Não mudei de opinião! Nem eu! Pra mim continua tudo muito misterioso! Ele disse pro pessoal do celeiro que precisava de um caminhão pra trazer presente pra nós! Mas que presente seria esse tão grande assim? Não faço a menor ideia! Emília, vem cá! Preste atenção, Emília! Senta aqui! Preste atenção! Emília! Ele poderia ter alugado o caminhão lá na cidade! Sabe por quê? Porque ficaria muito mais barato! Elemental, Visconde! É claro! Claro! Levar um caminhão daqui... Vazio! Pois é, Emília! Pois é! Agora fique você sabendo que pra mim ele alugou um caminhão pra levar uma coisa e não trazer! Pra levar alguma coisa que não levou! É! É! Mas que coisa seria essa? Aí é que está o mistério, Emília! Pois sendo assim, Visconde! Ele não vai mais voltar! É! Pela lógica não, Emília! Mas acontece que a lógica não é sempre que conta, não é? Ah! Isso não tem, não é importante! O importante é que o ano novo está aí! Isso é verdade! Lá está! Trinta e tá pertinho, hein? Ele demora, mas chega! Como todo empresário quer fazer um certo suspenso quando está diante de um grande negócio! Também tomei o cuidado de não pararmos perto do circo para não despertar atenção! O senhor está de acordo, não? Se não estiver, fale! Não tem ninguém por perto! Só tomei o cuidado de não falar muito alto! Aí está o falcão! Preste atenção! Não fale nada! Não fale absolutamente nada! A não ser depois da assinatura do contrato! É mais seguro, hein? Então, esse é o burro falante! Comigo, vizão! Grande empresário! Muito obrigado! Muito obrigado! Então, esse é o burro falante! Bem, esse é o burro falante! E vamos manter absoluto segredo! Mas que segredo, senhor! Que segredo! Temos que produzir um grande impacto! Que grande impacto, Falcão! Tem uma campanha de apresentação! Mas que campanha de apresentação! Esse não é um actor comum! É um fenômeno! Um burro falante! Não é um pequeno actor! Vamos introduzir o palco! Oi mesmo! E cada persona! Cada uma que vá! Vá apresentá-lo! A mil outras pessoas! Senhor ontem! O cachorro arrancou o pedaço de sua causa! Porque tinha entrado em casa de Dona Elvira! Na ausência dela! Eu entrei na casa dela! Entrou sim! Isto não é verdade! Claro que é verdade! O senhor entrou por causa da folhinha! Não entendo! Senhor ontem! O senhor tem arrancado todos os últimos dias trinta e um da folhinha! O senhor fez isso no arraial todo! Só voltava a casa da Dona Elvira! Isto não é verdade! É verdade! Sim, senhor ontem! E podemos provar! Provar! Sim, sim! Provar! Abra a mala e mostraremos a prova! Mala! A mala! Que mala! Senhor ontem! A mala que está dentro do armário do seu guarda-roupa! Opa! Como é que a senhora está? É! 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 A mala que está ali dentro! O Elias viu, seu homem! Senhor ontem! Se o senhor quer provar a sua inocência, abra a mala! Não lhe custa nada! Senhor ontem! O que o senhor está esperando? O que vocês esperam encontrar aqui? Todos os dias tem nenhum que o senhor tirou das nossas folhinhas! Eu pensei que vocês estivessem vindo aqui para ver o balde! Porque este foi o ano mais agradável do século! Parece que é uma opinião muito particular, seu homem! A mala, por favor, senhor ontem! A mala! Sim! A mala! Sim! O senhor escondeu as folhinhas! Eu não escondi! Só pode ter escondido! Podem revistar tudo! Detidamente! Eu não me ofendo! Vamos ler! Vamos ler tudo! Um, já não me vai dormir! Ah! 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 Senhoras e senhores, silêncio, por favor, silêncio. O burro vai falar, ele fará uma saudação a distinta plateia aqui presente. Silêncio, por favor, silêncio. Atenção, senhor burro, atenção. Pode falar. Nós somos todos ouvidos, estamos ansiosos pelas suas palavras. Por favor, comece. Vamos lá, meu caro burro, vamos lá. O público quer ouvir a sua voz. Estamos todos ansiosos, hein? Vamos lá, meu caro burro. Cumprimente o público. Por favor, meu caro burro. Me has falado. Por favor, meu caro burro. Me has falado. Por favor, meu caro burro. por que que você não quis falar só para mostrar tem convicções pontos de vista personalidade você me arruinou me arruinou estou sem um tostão no bolso os únicos míseros centavos que eu tinha eu dei para o caminhoneiro vamos senhor burro falante como é que o senhor explica essa sua atitude eu deveria tê-lo tratado a bengaladas e não perguntar se o senhor quer comidinha aguinha mineral com bolinha e essas coisas todas e agora o que é que eu faço meus queridos adivinho pedrinho o que vocês estão fazendo por aqui não dá um passeio dar um passeio não 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 as minhas pernas estão um pouco enterradas vamos 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 aqui varinha que esqueceu no carro mas como corre aqueles três o que três binha que lhe assim um amigo não é é interessante O que é isso? Devonta, Sr. Pedro. Calma, Sr. Pedro. Sr. Pedro. Eu não tenho nada a limitaia. Sr. Pedro, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia, minha senhora. Algum problema? Todo carro velho traz problemas. Parece que quebrou uma peça e eu não estou conseguindo fazer o carro andar. E o senhor vem de onde? Deste mundo afora. Espere aqui. Espere aqui. O senhor chega no caminho, não? De passagem. Ah, sim. Que sítio é este? É o sítio do Picapau Amarelo. A senhora é a proprietária? Oh, oh. Qual a sua graça, por favor? Venta em Serra Bodes de Oliveira. Meu nome é ontem. Muito prazer. Muito prazer. Muito prazer, seu ontem. Muito prazer. Um minutinho. Tchau. Tchau.